Códigos lucrativos. Se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos. Você quer saber se o Códigos Lucrativos é bom? Se o Códigos Lucrativos funciona mesmo? Se vale a pena adquirir o produto? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Códigos Lucrativos. E já começo te passando um alerta que é muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos é vendido somente no site oficial. E o site oficial do Códigos Lucrativos eu vou deixar pra você aqui na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial. Assim você garante estar comprando o produto original e não corre o risco de comprar produtos falsificados e perder o seu dinheiro. Fica esse alerta então. Então gente, como funciona o Códigos Lucrativos? Ele trabalha com uma inteligência artificial, tá gente? Na qual ele mapeia tudo na internet. Por exemplo, é a vontade do cliente, tá? Vamos supor que o cliente está procurando uma cama, tá? Ou qualquer outro item. Então o Códigos Lucrativos vai mapear isso através da inteligência artificial. Vai gerar códigos aí pra grandes empresas. Depois essas empresas oferecem esse mesmo produto que o cliente estava procurando, tá? Ele joga ali na cara do cliente. Então esses anúncios aí que a gente vê toda hora, tá? Por exemplo, você comenta sobre uma geladeira e aparece pra você algum anúncio sobre a geladeira. É mais ou menos assim que funciona, tá gente? Só pra você entender. Então vai aparecer o que o cliente estava pesquisando, o que ele estava procurando. É assim que funciona. E então você faz parte disso, tá gente? Você recebe o sistema de códigos lucrativos na plataforma, tudo correto dentro dela, pra você fazer parte, ser aí, ganhar uma renda extra, gerando códigos pra essas empresas, tá? Gente, eles sabem exatamente o que oferecer o produto de qualidade pra quem já está procurando por aquele produto. E isso é bom pra eles, é bom pra nós. Então acaba sendo bom pra todo mundo, tá gente? Todo mundo, então, sai ganhando. Então nós vamos estar trabalhando pra eles, tá gente? Fornecendo esses códigos, tá? E assim fazendo uma grana extra dentro da plataforma do Códigos Lucrativos. É bem simples, bem prático, bem simplificado, tá gente? Você vai receber o passo a passo, você vai entender como funciona, você não vai ficar confuso, tá gente? Tendo um celular com internet, já dá pra você trabalhar aí no Códigos Lucrativos, gerar esses códigos e fazer uma grana extra. Fica tranquilo que é bem simples, você vai saber o que fazer, tá gente? Você vai conseguir ir gerando os códigos e fazendo uma grana extra. Lembrando que você recebe o seu acesso no seu e-mail. Na hora de preencher o seu cadastro aqui embaixo, você preencha o seu e-mail corretamente e logo em seguida você recebe o seu acesso, as informações, o passo a passo, tudo direitinho você recebe no seu e-mail. Assim você não vai ficar perdida, você vai saber exatamente o que fazer, tá gente? Você vai ter um retorno então bacana ali por estar realizando aquelas tarefas, fazendo aqueles códigos e ganhando uma grana extra. Assim, simples assim, tá gente? O produto tem sete dias de garantia. Lembrando você que você vai fazer uma grana extra, você não vai ficar rico com isso, tá gente? É uma grana extra que vai te ajudar aí na sua renda principal, vai te ajudar a pagar uma conta extra, fazer um passeio extra, certo? Mas não vai ficar rico com isso não, ok? Só então dando esse alerta aí pra você. É isso então, gente. Espero ter te ajudado com esse vídeo e com essas informações. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial pra cadastro tá aqui na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário. Até mais então, gente. Boa sorte pra você. Tchau, tchau.